A cada edição, Marcas Inesquecíveis ganha mais confiança das empresas e do consumidor. E isso não acontece por acaso. O Marcas Inesquecíveis está há 15 anos no coração de todos os teresilenses. Tudo é organizado e planejado pelo Jornal O Dia e pela TV Antena 10. Uma parceria que garante sucesso na realização desse evento. Essa edição vem com uma novidade. Você vai saber todos os detalhes no Red Carpet. O programa especial vai mostrar as autoridades, os bastidores e a emoção dos vencedores. O Marcas Inesquecíveis 2015 acontece no dia 16 de dezembro no Teresina Hall. E você vai ficar sabendo de tudo com a cobertura exclusiva da TV Antena 10.